Ele é o jogador mais caro da história do futebol, um astro milionário que adora a fama, Glenda. E pra conhecer o verdadeiro Cristiano Ronaldo, o repórter Tino Marcos viajou a Portugal, Inglaterra e Espanha. Falou com familiares, jogadores, amigos e com o próprio craque. E agora com imagens inéditas na TV brasileira, apresentamos Cristiano Ronaldo, como você nunca viu. A mil quilômetros de Lisboa, o encontro entre ilha e oceano é impetuoso, espetacular e perigoso. Não mete medo em Dona Albertina. Ela perdeu o marido há três anos, no mar, pescando. E nenhum rancor contra ele, o Atlântico. Dona Albertina, 53 anos, nasceu aqui. Na Ilha da Madeira, território português entre a África e a Europa. E para os madeirenses, o mar é a referência. É um amor ao mar. Madeirenses costumam ser orgulhosos. Não somos melhores, não somos piores, mas somos diferentes. E é essa diferença que atrapa. Viúva, professora, vida apacada, sossegada. Aham. Dona Albertina, e que peso nesse braço direito. Né, sinal. Né, sinal. E a mão, Dona Tina. Fico com bolhas, mas vale a pena. Vale a pena. Já era. Torcedora fanática do Nacional, na ladeira. E de um panterrâneo que jogou pelo clube. Um panterrâneo que parece que é do outro mundo. Um drible, só vendo. Onde é que encontramos um jogador assim? É um lado nenhum. Mesmo que não seja oficialmente, o Ronaldo é e continuará a ser o melhor do mundo. Cristiano Ronaldo. O filho da madeira. Madeirenses. A ilha da madeira é uma rocha vulcânica de 57 quilômetros de comprimento, cercada de oceano Atlântico por todos os lados. A terra onde nasceu o abelhinho. Parecia uma abelhinha voar rapidamente no meio da equipa até chegar à baliza contrária. O abelhinho que esvoaçava pelo cão. O abelhinho do pegou. Hoje, tem pele canina. Abelhinha. Pé dentro. É hora de dizer não. Vinha não. 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 Não sai. E quantos nãos a vida diz a ele? O dono da casa em Madrid. Sorvetinho, tranquilo, assim, passeando na praça. Não. Tem que elegir bem o sítio. Numa praça pública é um pouco difícil. Eu não vou estar tranquilo, nem as pessoas que estiverem comigo também não. Privacidade? Não. Mas é o preço da fama. Nossa, coitado. Será que ele sofre muito? Claro que não. E o Cristiano Ronaldo tem uma não timidez natural e parece se esforçar para ser cada vez mais ainda o cara que mete a cara. Antes do aquecimento, se concentrava olhando para o espelho. Aqui é uma coisa do mais narciso que pode haver. Em campo não há espelho. Ainda bem que há telões. E ele adora olhar o Cristiano Ronaldo. Em uma palavra, em uma nova palavra. Fute pop bolista, que é um cruzamento do jogador de futebol com o ídolo pop. Na feira de moda, braços cruzados. Expressão Cristiano Ronaldo no rosto. Tem gente que estranha. Fazer sobrancelha, ficar preocupado com o rosto, muita aparência. Metido. É egocêntrico. O fato dele ser tão metido, deixa ele feio. E como há controvérsias? Um cara bacana, um cara elegante. É bonito. Bonito? Bonito é pouco. Ele é lindo. Ele é demais, ele é até exagerado. Ele é tipo fashion. Ele é aquele assim, top model. Eu acho ele mais metrosexual do que fashion, né? Ele é um metrosexual, né? Com certeza. Metrosexual. Bom, primeiro vamos traduzir o que é metrosexual. O que é isso? Não sei o que. Metrosexual é você ser um homem que gosta de se arrumar, mas muito além de ser vaidoso. É um super vaidoso. E nestas coisas do marketing, tem mais atenção do mundo, vale mais. A regra é muito simples, é mais discreto, vale menos. O estilo, o corpo e a sensualidade, inclusive, de cada um, tem muita importância hoje em dia, porque vivemos num mundo visual, onde isso é muito apelativo. Cada vez o seu valor é mais alto e cada vez mais as marcas querem associar-se à imagem de Cristiano Ronaldo. Duas letras, um número e centenas de possibilidades. Produtos que fazem o cliente vestir Cristiano Ronaldo. Jogador e modelo. Crack e grife. Não, não pense mal da vendedora. É manequim da loja, que tem cuecas, bolsas, sapatos, muita roupa e terço. É, terço. Com Jesus Cristo e Cristiano Ronaldo. Ah, e 30% de desconto nas roupas masculinas. A loja só tem produtos dele. E pertence a ela. Elma. O meu irmão disse um dia que ia me ajudar, a concretizar e cá estamos. Elma, irmã de Cristiano Ronaldo. Eu sempre fui muito vaidosa e gostava de moda. Viajo muito, vejo as tendências. Entre Elma e Cristiano, 11 anos de diferença. Já era uma mocinha e ajudava a minha mãe a cuidar. Era tão linda. Era? É, era tão linda. Mas, modéstia à parte, nós todos somos um bocadinho bonitinhos. Elma dos Santos Aveiro. Somos todos um bocadinho bonitinhos. Aham. É. Um jeito madeirense de ser. Como o caçula da casa. Ele diz sim para toda a gente que é madeirense. É português, mas é madeirense. Como Elma, Albertina. Muito além das fronteiras. Venceu. Lisboa. Manchester. Madrid. Ficava para trás a terra das gaivosas. A vocação marítima. Da arquitetura antiga. Mas não havia glamour naqueles primeiros tempos de Ilha da Madeira. É a igreja de Santo Antônio que dá nome ao bairro. Uma comunidade pobre, de ladeiras íngremes, distante dos recantos mais bonitos da ilha. Foi lá que José Diniz e Dolores se casaram e batizaram os filhos, incluindo o caçula, o afilhado do seu Fernão. Uma história de futebol. Fernão de Souza era jogador do Andorinha time local. E amigo do roupeiro, Diniz, que tinha sido surpreendido. A mulher tinha engravidado do quarto filho. Diniz convidou. Quer ser o padrinho? Eu logo aceitei. Não é? Vida amizade já se tinha criado. Desde os primeiros anos, Fernão e Cristiano tiveram sempre uma relação próxima. Olha, é como se fosse meu filho. Fico encantado, fico orgulhoso. Personagem decisivo de um conto de fadas. Sem ficção. É um filme real, não tenho as dúvidas. Claro que o menino Cristiano Ronaldo começaria no Andorinha, por influência do padrinho. Dos seis aos nove, de azul ou de branco, era o abelhinha no Andorinha. E já era Cristiano Ronaldo. Teria sempre a última palavra. E, portanto, a rebeldia vinha ao de cima. Maior que a rebeldia, era o talento. E o padrinho negociou a ida para um time maior da ilha, o Nacional. Envolveu o padrinho. Foi o principal culpado, digamos, dessa situação. E por troca com equipamento e, portanto, material desportivo para o clube. Portanto, foi essa a compensação que a gente teve. Trocado por dois jogos de camisas de treinos e 25 pares de chuteiras. No Nacional, confirmava a fama. Precoce, gênio e genioso. E às vezes não era fácil tentar explicar ao Cristiano que havia mais colegas para poder jogar a bola. E que não era ele sozinho dentro de campo. Porque depois há um coletivo que é importante respeitar numa equipa de futebol. Acompanhávamos a sua situação na escola, que não era fácil. Ele também não gostava muito de estudar. Mas a vida dá volta. Giros. E o menino rebelde vira símbolo. A referência do sucesso. No departamento de ginástica olímpica do Nacional, a inspiração ali atrás é uma joia do futebol. Que dá nome ao estádio onde jogam as equipes de base do Nacional. No alto do Morro de Santo Antônio, o vento gelado do Atlântico chega forte nas ruas de telhado simples. A mãe, cozinheira, e o pai, roupeiro, criavam aqui os quatro filhos. E o futebol era aqui mesmo. Comecei a jogar o bairro. Partia os vidros dos vizinhos. Todas as casas do bairro pertencem à prefeitura, que cobra um aluguel simbólico. O equivalente a 5, 10 reais por mês. E aqui, logo depois desse terreno, ficava a casa onde morou o Cristiano Ronaldo até os 11 anos, quando foi viver em Lisboa. Eram três quartos, 100 metros quadrados. Quando a família se mudou há oito anos, a casa ficou abandonada. Houve invasões e a prefeitura decidiu demolir. Hoje, virou um estacionamento. Além dos fios de eletricidade, esta era a vista dos fundos da casa. De onde se viam e ainda se veem navios indo e vindo. Além fronteiras. Chegou longe. E a viagem continua. Que melhor vai caminhar, vai crescendo. Vai crescendo. Carros, música. Como ele gosta. Vai crescendo. Carros, de música. E de Brasil. O Brasil é um país irmão. Um país que temos grandes relações e vamos continuar a ter. Conexão direta, por exemplo, com o funk carioca. Ah, isso é muitas palavras brasileiras. Isso aí, você vai falar um bocadinho. É que a nossa firme é forte e o geral já tá ligado. É o Marcelo, o Cacá, o Pepe, Cristiano Ronaldo. Cristiano, é o Ronaldo português que brinca de ser brasileiro. Ah, pois é, português, do sassame. Para mim, estar no Brasil, estar em Portugal é quase a mesma coisa, porque sentimos em casa, sentimos bem. Uma vez no Real Madrid, foi o Marcelo quem trouxe a novidade Eu estava na seleção e o Neymar botou essa música para tocar Marcelo, lateral e DJ do vestiário do Real Madrid Estava inseguro aquela tarde Como a maioria das vezes eu que boto a música no vestiário Eu botei, eu falei assim, vou botar, mas vamos ver como é que os espanhóis vão ficar Os espanhóis assim, tu bota e as músicas, hum, essa música aí não dá certo Deu certo O Cristiano gostou, todo mundo gostou E então ficou combinado Quem fizer dança, eu falei assim, olha o que tu vai fazer Aquela já seria uma tarde especial para Michel Delors Estava em Campo Grande No dia do casamento do meu irmão mais novo, Teotônico Mensagens começavam a pipocar Olha cara, o Cristiano Ronaldo dançou aí se eu te pego Cristiano Ronaldo dançou no Michel Ah rapaz, não é por ser Eu fiquei arrepiado assim, uns três minutos Meio desengonçado, meio sem jeito Mas foi como espalhar um vírus Como dizer para a Europa Novidade aí hein E aí no outro dia era a imprensa de Portugal e da Espanha Ligando, da onde que é a música desse cara, quem que é esse cara Mas a gente não sabia que ia fazer essa... Essa repercussão E foi, 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 foi brabo Visitou o centro de treinamento, conheceu todo mundo E o mundo decidiu imitar Cristiano Ronaldo Dançavam os gregos, dançavam os italianos, dançavam os alemães, dançavam os jogadores de tênis Muito antes de descobrir o Brasil Cristiano Ronaldo teria outra terra por conhecer Portugal Continental Tinha acabado de fazer 12 anos Quando um dirigente do Nacional da Madeira procurou o padrinho Para falar que pretendia oferecê-lo ao Sporting de Lisboa E eu disse que sim, concordava Logo concordei, que sabia que era o tatamar, um clube acima do Nacional Tinha mais, melhores condições para progredir Sporting Clube de Portugal Na Eurocopa, no ano passado, 10 dos 23 jogadores da seleção portuguesa passaram pela base do esporte É um clube formador por excelência É um clube extremamente humano E isso é uma alma que o Sporting tem Isso faz parte da nossa escola E portanto isso prende muito quem passa por aqui Temos um princípio, formar jogadores e não equipas Para o meu amigo, Sr. Aurélio, um abraço Sei que devo muito do que sou ao Sporting Para o Sr. Aurélio, com muita amizade Sr. Aurélio Pereira Quantos anos de Sporting? É 43 Ele já era o coordenador da base do Sporting E tinha informações sobre o menino da Ilha da Madeira O Nacional estava impedido de contratar e registrar novos jogadores Porque tinha uma dívida com o Sporting E aí ofereceu um menino de 12 anos A viagem, portanto, estava decidida Os pais ficaram na Madeira O casal de padrinhos levou o menino Que pela primeira vez deixava ele É emoção do meu Olha, ele estava tão emocionado que estava calado Pouco falava, não é? Estava sentado ao meu lado e de minha mulher no avião Era um teste difícil Era muito dinheiro para um garoto daquela idade? Houve uma reação De, enfim, como é que é possível Uma criança com 11 anos Vocês estarem a querer trocada por 5 mil contos? 5 mil contos em euros? Foram 30 mil euros O valor da transferência do Costeco Vai ser claro Rui Alves já era o presidente do Nacional Foi dele a decisão de vender Para a época era muito dinheiro para um menino daquela idade, né? Foi o que eu pensei Não demorou a perceber que saiu barato Não deveria ter recebido os 30 mil euros E devia ter ficado com o percentual De futuras transferências e de sua profissionalização A vida é assim Vamos andando e aprendendo O teste era de uma semana Mas o sim Não levou dois dias Mas ele no primeiro dia Mostrou para o que vinha Paulo Alves era o auxiliar técnico do time E teve a mesma reação que o treinador Viramos um para o outro e dizemos O que é que é isto? Os problemas não eram deles Os problemas eram dos outros Eu tinha que aturar no campo E começou imediatamente ali a mostrar Que era muito melhor que os outros Ficávamos completamente extasiados Com aquilo que ele mostrou naquele treino Era ele e mais 10 Sem dúvida nenhuma Seu Aurélio Coleciona dedicatórias Tem a gratidão de Cristiano E dá nome ao estádio da academia No CT onde jogam as equipes de base do esporte Aqui enfrentando o Benfica Um clássico sub-14 Jogar com a 10 É privilégio em qualquer pelada mundo afora Ou no mais alto nível do futebol Mas para os portugueses A mística destas 7 Há 20 anos Primeiro com o Fio Depois com o Cristiano Ronaldo A 7 é a camisa do craque da seleção portuguesa E para o menino Que joga com a 7 No clube que revelou O maior camisa 7 do mundo Úmaro Maimuna Os pais africanos da Guiné Úmaro tem ídolo e modelo É o Cristiano Ronaldo Úmaro também veio de longe É de origem humilde E é o 7 do esporte Parecendo com o Cristiano? Não, muito não O Úmaro não teve grande atuação Foi substituído E foi embora com os pais Ainda sem saber Se será um dia profissional do futebol Muito menos Um fenômeno Como o CR7 Ronaldo Sete letras Cristiano Ronaldo Sete sílabas Foi sete no Manchester United É sete no Real Madrid E na seleção portuguesa É o Cristiano Ronaldo Vinte e quantos? Sete Vinte e sete anos Ainda na plenitude da força física E com tanto futebol já vivido Não falta mais nada? Acho que o jogo bem com duas pernas O lance vai faltas, penaltis Eu acho que sou um jogador completo Jogador completo Alguém completa a frase? Hoje é o jogador mais completo que tem Ele é completo Ele é profissional Pronto Mais adiativos Espetacular Ambicioso Eu vou Fantástico Fantástico Intenso Rosto expressivo Vibrante Ou nem tanto nos últimos tempos Pois abre os braços Espera os abraços Mas não sorri Faz gol e não festeja Seria o fato de Lionel Messi Ter escolhido esse mesmo planeta E ele fica triste Eu tenho certeza que ele fica triste Mas ele vai buscar Fazer alguma coisa a mais Para o ano seguinte Sem ele o escolhido Foram cinco anos e meio De convívio na seleção portuguesa Felipão Por favor Com um perfil de Cristiano Ronaldo Dizem que ele é Marrento Não sei o que Ele gosta de andar No último carro da moda Ele gosta de De colocar Belos trajes Ele gosta de andar Bem acompanhado Principalmente Com a parte feminina Ele é vaidoso Ele está Sempre arrumadinho O cabelo Do jeito que ele quer E deixa que os outros falem E a principal característica Ele nunca quer ser O segundo Ele quer sempre ser o primeiro Ele quer sempre ser o melhor Cristiano Ronaldo Não aceita perder tempo Com insucesso Satisfação Só com nível máximo Como naquele ano de 2008 Em que ganhou Todos os prêmios individuais Quero voltar a viver Os momentos bons Que eu tive A nível pessoal A nível coletivo Porque coisas Na nossa vida Deixam-nos Grandes Contentes Felizes Especula-se na Europa Sobre o futuro dele Estaria de mudança? Satisfeito não está Ele quer mais Tentar ter os mesmos troféus Que tive nos anos Anteriores Tentar ser Sempre ter Nos próximos anos Você sempre buscou a perfeição Sempre buscou ser o melhor E o é? Ah, tem de ser Sendo ou não sendo Eu, para mim Eu meto-me na minha cabeça É que eu tenho que ser o melhor Eu acho que Todas as pessoas Na sua profissão Têm que pensar Quem é o melhor Porque assim Vai adquirir Uma maturidade maior E vai conseguir Prevalecer o seu trabalho O mais alto possível Onde? Onde? O que há por trás De tantas caras? Talvez? Sim? Não? Calma Calma Certeza mesmo? Só ela Na cabeça dele Sempre Para todo mundo ver Você já viu como foram Os primeiros passos De Cristiano Ronaldo Na Ilha da Madeira O seu gosto Por música brasileira Na segunda parte Do documentário do Crack Mais imagens inéditas Cristiano Ronaldo Na adolescência Pelas ruas de Lisboa Em seus primeiros treinos No esporte E como era a vida Do Manchester United Da Inglaterra E no Real Madrid E na intimidade Como se comporta Cristiano Ronaldo Guarda a chuva na mão Porque pode chover Alguma outra preocupação Por aqui? Região do Algarve Portugal Monte Gordo O lugarejo Pacato Nessa esquina Come-se bem E mais do que isso Para quem gosta De futebol É um prato cheio E saboroso São dezenas De camisas É praticamente Um museu E que vai além Desse acervo material A história mais rica Que se vê por aqui É humana O penteado Até que lembra E a idade É a mesma 27 anos Fábio Ferreira Ele Tinha tudo Para ser um grande jogador E Foi para outros caminhos Quer um cafezinho? Vai, vai Quer que retire? Sim Vocês já terminaram isso? Hã? O garçom Fábio Já deu muito passe De bandeja Cristiano Ronaldo Eram histórias parecidas Fábio e Cristiano Chegaram ao Sporting Para viver em Lisboa Na mesma semana Tinham 12 anos Quando foram apresentados Este é o Ronaldo Este é o Fábio Vamos ser colegas de quarto Da mesma equipa Da mesma escola Na mesma turma Fomos ganhando amizade Confiança Com o outro Foram seis anos juntos Onde íamos almoçar Íamos os dois Íamos jantar Íamos os dois É como se tivesse sido um irmão Enquanto Cristiano Virava Ronaldo O craque Fábio Era visitante crônico Do departamento médico Depois veio a segunda lesão E depois mais tarde Veio a terceira Foram três cirurgias E ele parou de jogar A vida deles Tomou rumos opostos A relação entre eles Não Uma amizade De grandes amigos Acho que é isso mesmo As famílias Ficaram amigas Eles vêm cá Nós vamos lá É assim Quando a gente tem tempo Em Lisboa No Algarve Quando eu vou lá De feiras com a minha família Eu combino Para estar com ele Porque é uma pessoa Que fez parte da minha infância Foi dos meus melhores amigos Uma faceta diferente do CR7 Sensível a velhas amizades Feliz em ambientes simples Os relatos de quem vive Ou viveu em torno dele Coincidem Eu acho que ele é um cara Amarrendo O pessoal de fora Talvez pode achar isso Mas ele é um cara Amarrendo É um cara muito boa demais Eu acho que as pessoas Têm uma ideia Muito errada do Ronaldo Ele é um cara brincalhão Brinca bastante É um cara que é divertido É uma pessoa maravilhosa É alegre Sempre bem disposto E o tio Cristiano Que adora curtir o sobrinho Fala fininho o tio Cristiano Mãozinho na capsinha Que é para não fazer um psicólogo É espetáculo Cristiano Ronaldo Se comove com criança Especialmente Quando visita Este hospital em Lisboa Dá um sorrisinho Anda lá Mostra o dentinho Isso Vá, 3-3 Quem marca ganha Boa És melhor que eu Estás a chorar? Por que estás a chorar? Por que estás a chorar? Deixa eu olhar para ti Não chora, está bem? Está? Ah, força Certas atitudes que muitas dessas crianças tiveram Para mim foi uma lição Isto é um exemplo As crianças para mim são um exemplo Há 4 anos é pai de Cristiano Ronaldo Júnior Fruto de uma relação não revelada A mãe do menino teria feito um acordo com Ronaldo E se afastou A experiência de ser pai mudou a sua vida? Totalmente Acho que foi das experiências mais lindas que eu tive na minha vida Foi ter o meu filho Algo que veio de mim E que deixa-me super alegre, super contente, super feliz A transição infância-adolescência Ele passou em Lisboa No alojamento do esporte Competitivo até no lazer A pessoa só faz assim Vai, vai, joga, joga O menino risonho aí ao lado é Semedo Um dos melhores amigos de Ronaldo e de Fábio Ferreira Certo dia, Cristiano bateu a porta do treinador O ministro é preciso falar consigo Ele tinha na altura 14 anos Semedo ia ser dispensado por excesso de jogadores vivendo no alojamento E Ronaldo propôs que ele e Fábio Ferreira dividissem a cama com Semedo Para que ele não fosse dispensado Essa preocupação do Ronaldo O seu companheiro sensibilizou muito de fato na altura E ele dormia no meio das camas Que é para eu poder ficar lá vivendo sem estágio E eles aceitaram, olha eu fico lá dormindo E aí dormia você? O Ronaldo e os Medo no meio Em campo, não costuma ser tão generoso Extremamente competitivo Um jogador muito competitivo Até mesmo no treino Ele treinando, a gente às vezes até tinha que falar para ele parar um pouco de treinar Porque era meio absurdo o que ele fazia O jornalista Nuno Luz já jantou várias vezes na casa dele Chegava às 10 da noite E ele dizia, fiquem Porque eu vou subir, eu vou descansar Nunca tinha visto ninguém dessa forma E com tanto talento e com tanta vontade E com trabalhando muito mais que os outros A irmã acha até um exagero Chega à casa, depois dos treinos Vai fazer exercício Vamos de férias ou de taça Para fazer exercício Ele é 200% profissional Aos 15 anos no Sporting Apareceu no treino portando uma novidade Ele comprou uns pesos para pôr nas pernas E então treinava com os pesos Porque para depois quando tirar os pesos Sentir-se muito mais leve Certa madrugada, com o time concentrado No centro de treinamento A segurança ouviu um barulho na sala de musculação Chegamos à academia e estava o Cristiano Ronaldo A treinar lá dentro sozinho Nas máquinas de musculação O Fábio estava junto Lá para meia-noite, uma da manhã Para fazer a ginásia Para ver se ficávamos fortes rápido Os três elementos da Fórmula Ronaldo Baixam para o treino, baixam para o jogo Baixam pela profissão Tudo aquilo são fórmulas matemáticas Tudo aquilo é régua e esquadro Por exemplo, nas cobranças de falta Um, dois, três, quatro, cinco passos grandes Aquilo não é superstição Aquilo é matemática Matemática pura Os tempos de esporte em Lisboa Nem matemática, nem português Dona Geni lembra bem Faltava muito Começou a faltar muito Começou a perder muita matéria Era magrinho, alto Muito tímido Era muito tímido Era muito reservado Muito calminho Não dava problemas nenhum Não era então como é hoje? Não, não Hoje é assim todo muito desprevitado Este aqui é o boletim do aluno do nono ano Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro As notas de português Estão em branco As de inglês Matemática Ciências Comunicação Tudo em branco Aquele ano letivo de 2001 Durou apenas três meses Ele nem chegou a fazer prova Tinha acabado de passar para o time profissional do esporte Aos 16 anos E deixou de estudar Eram tempos de chinelão nos pés pelas ruas de Lisboa De comprar a passagem de metrô De ir e vir do alojamento onde morava Ao centro de treinamento Era saltar da estação Marquês de Pombal E voltar ao residencial das beiras No centro de Lisboa Eu venho só aqui Mesmo só para dormir E puxar logo daqui Não vou tentar muito tempo aqui dentro Vou passear Tempos de sorriso Levemente desfalcado De um dente Tempos em que tinha certo constrangimento Em revelar quanto ganhava por mês 200 euros 500 e poucos reais E o dinheiro ia para a mãe Ela que guarda o dinheiro no banco E quando eu preciso E para ela Ela vai comer o dinheiro no banco E é assim que a gente vive A máquina de jogar futebol Que se vê hoje Titubeou na adolescência Cristiano Ronaldo Teve complicações cardíacas Eu lembro-me de um jogo Aos 6, 7 minutos Deve ser substituído Eu lembro perfeitamente desse jogo Foi um jogo de juvenis Ele já tinha tido esse sinal Anteriormente E posteriormente Num dos jogos Foi um jogo de juvenis Aos 6, 7 minutos Estava com uma frequência cardíaca Muito elevada Que não era normal Havia um problema de miocárdio Em que havia momentos De picos de aceleração Muito grandes E atingia frequências cardíacas Elevadíssimas E a partir daí Foram feitas análises profundas E acabou por Acabou-se perceber Que não era nada De extraordinário E que era um processo normal Naquela tarde de 11 de setembro Já tinha voltado do treino E ficou chocado Com as imagens Que via na TV 2001 O atentado às torres gêmeas Mudava o mundo E já já Cristiano Ronaldo Apareceria para ele Tinha 15 anos Quando a fama De craque potencial Já chegava aqui A Inglaterra As informações Eram trazidas Por Carlos Queiroz Português Que trabalhava Como auxiliar Do técnico Alex Ferguson No Manchester United Cristiano Se destacava Nas seleções De base De Portugal E aos 18 Já no time Profissional Do Sporting Tinha 25 jogos disputados E 3 gols marcados Pelo campeonato português Era ainda uma aposta Que o Manchester Decidiu aceitar E fez dele O jogador jovem Mais caro Da história Do futebol britânico 15 milhões de euros 40 milhões de reais E o jovem Cristiano Ronaldo Posava de Quadjuvante Na apresentação No Manchester Porque a principal Contratação Era Cleberson Então titular Da seleção Que ganhou o Penta Chegou de cabelo grande E futebol também Meio louro Meio rasta Crack inteiro É ainda o clube Que ele mais defendeu Na carreira 292 jogos 118 gols Ganhou todos Os títulos possíveis As taças da Inglaterra E da Liga Inglesa Foi 3 vezes Campeão inglês Ganhou a Liga dos Campeões Da Europa E o Mundial de Clube É até hoje Festejado Pela torcida Do Manchester Fez torcida inglesa Levar bandeira De Portugal Ainda hoje Durante os jogos A torcida canta Em português Viva Ronaldo Viva Ronaldo Viva Ronaldo Viva Ronaldo Nossa Tinha que arrepiar Era lindo demais Ele foi trabalhar Com o melhor técnico Do mundo É a pessoa Que realmente Sabe ensinar O Cristiano Só é O Cristiano De hoje Porque ele passou Pelas mãos do Ferguson Podem acreditar No que eu digo O Ferguson Foi Como eu já disse Algumas vezes Foi como O que me iniciou Foi tipo um pai Para mim Porque no princípio Ele me aconselhou As coisas certas Para fazer Aprendi muito com ele O melhor do mundo Ganhou todos Os prêmios individuais Em 2008 Aos 23 anos Ele costuma dizer Que o dia 21 de maio De 2008 Poderia ter sido O pior dia Da carreira dele E acabou sendo O melhor O Chelsea Decidiram o título Nos pênaltis A terceira cobrança Foi do patedor Oficial do time Cristiano Ronaldo Pênaltis de roda As cobranças Se seguiram Até que a situação Ficou ruim Para o Manchester E se eles fizessem Acabava Mas o zagueiro Terry Patinou Eram tempos De autógrafos Em pilhas De cartas Cartazes Chuteiros E de cantar A céu aberto Eu se fosse o Cristiano Ronaldo Nunca tinha saído Do Manchester Porque a Inglaterra É o sonho De todos os jovens A opinião É de um velho amigo De Cristiano Conhece Roberto Leal Já fez sucesso No Brasil É uma casa Portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa Portuguesa Não haveria Conselho de amigo Nem manifestação De torcida Capaz de impedir A troca Do vermelho Pelo branco Espanha Madri Do palácio Que se chama Real Do clube Que leva o nome da cidade E também se chama Real Já são três anos e meio De Cristiano Ronaldo No Real Madrid É até hoje A contratação Mais cara Da história Do futebol Números Que pareciam Irreais 94 milhões De euros 250 milhões De reais Era uma segunda Feira E eram 80 mil Pessoas Na apresentação Do CR7 Foi uma decisão Fácil Para ele E ele gostava Muito do Manchester Porque ele se sentia Em casa No Manchester Ele tinha meio dúvidas Em relação Como é que seria No Real Eu falei Cristiano Quer a minha opinião Vai embora Ele Acha? Acho Uno Doze Três Alamadri 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 Cachecol Camisa Mascote Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano Um estádio mítico Um campo impecável E uma equipe milionária Formam a engrenagem Na qual se encaixa A máquina de número 7 Por aqui Conta-se o número de jogos Quase da mesma maneira Como se conta O número de gols Só no campeonato espanhol São 126 gols Em 117 jogos Média portanto Superior a um gol por jogo Eu penso que o Cristiano Já era um Um grande jogador No No Manchester No Real Madrid Ganhou a maturidade A maturidade dos anos Em vez de ser um Um jovem De 19, 20, 21 É um homem De 26, de 27, de 28 E a maturidade Joga um papel Importante O português José Mourinho Agradece E festeja O presente O passado E o futuro O grande jogador Que é O grande jogador Que foi E o grande jogador Que eu acho Que vai continuar A ser até o fim No início Usou a 9 E a grafia Ronaldo Exatamente igual O nosso Ronaldo Fenômeno Que havia jogado No mesmo Real Madrid Dois anos antes É o nome dele também Ele pode usar o nome Que ele quiser É o nome Que é um nome Abençoado 86 anos Alguma dificuldade Para caminhar Lá vai um dos maiores Jogadores da história Alfredo Di Stefano Chopinho na mão Presidente honorário Do Real Madrid Acha que Cristiano Ronaldo É muito melhor Do que ele foi Muito melhor Ser o melhor Ele sempre falava Não, que eu quero ser O melhor do mundo Sempre tinha isso na cabeça Sendo ou não sendo Eu, para mim Eu meto na minha cabeça Que eu tenho que ser o melhor Eu acho Todas as pessoas Na sua profissão Têm que pensar Que é o melhor O colega de seleção João Moutinho O Cristiano Ronaldo Tem tudo para bater Todos os recordes É o melhor jogador do mundo O ex-treinador de Portugal No mínimo Ele deveria ter sido No mínimo Três vezes o melhor do mundo O jogador Que mais passes Dá a Cristiano Ronaldo No Real Madrid Cristiano Ronaldo Sem dúvida Qualquer jogador Que jogue com o Cristiano Ali do lado esquerdo Fica bastante fácil Claro que o Messi É um jogador Que está hoje na hora Não pode nem Mas eu com certeza Acho que eu escolheria o Ronaldo Cabeceia bem Chuta bem com a esquerda Com a direita Bate bem em falta Eu fui com o meu Eu fui com o Ronaldo E para mim é o Ronaldo É uma opinião Quase unânime No mundo inteiro Cristiano Ronaldo Absoluto Acima dos demais Não fosse um empecilho De 1,69m Esse vai ser um debate Eterno É bom para eles Ter essa referência Essa disputa saudável E é bom para o futebol Mesmo para os portugueses A certeza absoluta Às vezes perde Para a reticência É o melhor O melhor O melhor É o melhor do mundo Sim Oh, isso o melhor do mundo é Isso o melhor do mundo é O presidente do Nacional da Madeira Vai ficar sem graça E vai tossir O Cristiano Ronaldo Devia comportar-se em relação ao Messi Como o Nadal se comportou Em relação ao Federer Ou seja Admitir que o Federer É de outro planeta Não há nada a fazer Ele é e será Um ser extraterrestre E portanto eu vou tentar Chegar perto dele O melhor do mundo é português Diz a camisa E o padrinho Para mim é ele Para mim é o Cristiano Ronaldo Em casa Para mim é o meu irmão Bonito Ah, o rosto, o corpo O peitoral dele é vivo Mas arrogante Quer que seja sincera? Pô, acho ele muito marrento Acho ele metido Acho aquele cara um nojo, cara Amado Cristiano Ronaldo Sou só fã Vem aqui pra casa Vem Ou não Com vocês Cristiano Ronaldo Em inglês, espanhol ou português? Para mim é o mesmo Em inglês Tanto faz Segundo o CR7 Ou você me ama Ou me odeia Diz Ronaldo Ele não cobiça Unanimidade Ah, isso é impossível Deus que a Deus Não agrada a todos Porque que será eu Por isso faz parte Faz parte do meu percurso Faz parte da minha personalidade Mas Eu vou tentar fazer Do que a maior parte Das pessoas gostam de mim A meta dele Ter mais aprovação E rejeição Vou tentar dar o meu máximo Até o final da minha carreira Que seja pelo menos 60, 40 Ou 70, 30 Sei que é complicado Mas olha Vou tentar Solto Desinibido no palco Sorri com naturalidade É o lançamento De uma coleção De roupas e calçados Em Madrid E de um clipe Cris e Pepe Zagueiro alagoano Naturalizado português E companheiro de Real Madrid Luzes Holofotes Espelhos Abdominais Quantos abdominais Quantos Quantos filhos Não sei Pô Muitos Milhares O que é que te tira o sono? O que é que me tira o sono? É Um mau pensamento Você tenta afastá-lo? Tenta afastá-lo Tento Mas o que torna o sono ainda mais difícil é pensar em coisas más, coisas que podem acontecer Acho que isso é cometer o sono Seleção portuguesa Não é medo Ele não é de fugir da responsabilidade Quando há alguma dificuldade Toda a gente espera que seja o Cristiano Ronaldo a resolver E umas vezes ele marca, outras vezes não E às vezes também é criticado por causa disso São nove anos de seleção portuguesa Um terço dos 27 que ele tem de vida E uma centena de motivos para festejar Outubro de 2012 Os jornais portugueses dizem 100 vezes obrigado Perguntam-se o que seria o futebol português sem ele E dão 100 motivos para a seleção vencer É o último jogo do ano pelas eliminatórias contra a Irlanda do Norte no Porto É muito cartaz Sem internacionalizações 100% o melhor do mundo Ronaldo, é fácil te criticar Difícil é fazer melhor Ronaldo, és lindo Dá-me a tua camisola Portugueses não dormem de camisola Camisola é como chamam a camisa de jogo Camisola Para honrar Jogar pelo nosso país Pela minha nação É algo único É algo que eu sempre sonhei quando era criança E ser capitão é ainda mais Porque é uma responsabilidade acrescida E no qual temos que dar uma resposta sempre positiva Mas eu sinto-me bem com isso Sinto-me valorizado Sinto que as pessoas gostam de mim E dou sempre o meu melhor Como o amor e o ódio A aprovação e a rejeição Como tudo na vida dele Há sempre o tempero da polêmica Eu acho que não vejo com aquela força mental Como vejo em Madrid Não vejo na seleção portuguesa Nós temos muita facilidade em criticar o que é nosso E em valorizar o que é estrangeiro Aos 27 anos É o jogador mais experiente da seleção portuguesa O líder O capitão É uma relação normal Entre colegas de equipa Entre um capitão de equipa Entre um líder do grupo Que quer ajudar a sua equipa A melhorar Sendo capitão Com uma questão de exemplo A competitividade que exibe Claro que naturalmente isso é importante para nós E finalmente para o grupo de trabalho E para os seus colegas Assim que Luiz Felipe Escolari Assumiu a seleção portuguesa em 2003 Recebeu boas informações De um jogador de 18 anos Falavam Um menino Que jogava no esporte Em força E estava começando a ser titular E tudo mais Cristiano Ronaldo foi logo chamado Foram 5 anos e meio de convívio Um vice campeonato da Euro 2004 Um quarto lugar na Copa do Mundo de 2006 E na véspera de um jogo Pelas eliminatórias Na Rússia Num telefonema Trazia uma péssima notícia Era o dia seguinte O jogo E a notícia De que ele perdeu o pai Veio aos nossos dirigentes E ninguém sabia como passar a notícia Para o Cristiano Eu fui o escolhido Eu pensei uma meia hora antes de conversar com ele Como é que eu ia chegar De que forma eu ia dizer aquilo que ninguém gosta de ouvir Falou da própria experiência quando também jogava e perdeu o pai E aí nós construímos então Uma amizade Fora do futebol Um craque de muitas manias O inesgotável multiplicador de abdominais O último a entrar em campo Perfilado Fica sempre na ponta Ao caminhar Pés abertos Dez para as duas Cinco passos para trás na hora da falta E braços erguidos ao céu Para pedir ajuda divina Ou seria para o telão Prêmio autoestima de ouro para ele Não se sente perfeito Ele se sente Cristiano Ronaldo Música 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 Música